Mãe, eu não vou não. Vai, vai ali, não tem problema, pode ir, vai andando, vai andando devagar. Se você ver, olha lá, tem pegadas lá para frente. Não sei de quanto que é isso. Mas está duro, Priscila, olha aí. Vai, ande sobre as águas. Assim está bom. Vai ali, olha. Não, eu não vou passar daqui, não quero. Fortes nada, corajosa.